Definitivamente esse é o esmalte preto mais preto que já usei até hoje Um acabamento impecável, um brilho de dar inveja e uma secagem quase que instantânea Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Nath Escalada e vou usar pela primeira vez esmalte da marca Hidra Bene E sem enrolação nenhuma já começo mostrando esse pincel maravilhoso Um pincel flat, a cerda super macia Que pincel gostoso de fazer esmaltação, ele encaixa na unha, sabe? Então vocês estão vendo que eu não estou enrolando mesmo, já estou passando a base nas minhas unhas E quando faço esmaltação com esmalte escuro, eu sempre dou uma rebocadinha ali na cutícula Pra ficar mais fácil o contorno, ficar aquele contorno mais limpinho, sabe? Então sempre escolho uma base fortalecedora pra já aproveitar e cuidar das unhas Esse esmalte da Hidra Bene que eu escolhi é o Vulcano É o esmalte preto super pigmentado Paguei R$12,90 nele Achei o preço até que meio salgadinho Porque eu não conhecia ainda o esmalte, não sabia de cobertura Mas assim que eu usei na primeira unha, que eu olhei essa cobertura, esse acabamento espelhado Eu me arrependi de não ter comprado o branco, porque também tinha na perfumaria o branco E acredito que é um branco mais transparente, sabe? Tipo renda, tipo um top pop da Impala Então se vocês quiserem, eu volto lá, compro o branquinho que eu tinha visto E também trago aqui pra vocês uma resenha dele A única coisa que eu não testei desse esmalte foi durabilidade Porque definitivamente, gente, é quase impossível eu conseguir ficar com esmalte mais do que 2 ou 3 dias nas unhas Então é por isso que nas resenhas é muito raro eu trazer um teste de durabilidade, tá? E esse esmalte da Hidra Bene, ele é de efeito gel gloss E dá pra perceber que esse efeito gel já aparece na primeira camada Olha o brilho que já fica nessa esmaltação E esse esmalte, diz no vidrinho, que é de longa durabilidade O brilho intenso, a gente já tá percebendo que realmente tem E ele é hipoalergênico, então todo mundo pode usar Vocês sabem que esmalte hipoalergênico geralmente é um pouquinho mais caro mesmo Então tá super aceitável esse preço nesse vidrinho, tá? E ele é de 8ml Assim que eu terminei a unha do polegar, a unha do dedinho já estava quase que 100% seca Eu fiquei chocada com a secagem desse esmalte Não é todo esmalte que tem essa secagem super rápida E eu não usei secante nenhum E vocês estão percebendo que eu tô fazendo o contorno agora na segunda camadinha O contorno tá ficando perfeito Eu não removo a minha cutícula, eu tenho um ano e dois meses E eu consigo um acabamento perfeito com esmalte preto Mesmo com a minha cutícula no lugar E se você também quer ter um resultado desse sem precisar remover a cutícula Eu lancei um curso que se chama Como parar de remover a cutícula, adeus alicate Nesse curso eu ensino tudo que você precisa fazer para conseguir ter a cutícula assim perfeitinha Para conseguir fazer um acabamento profissional nas esmaltações E além de tudo tem bônus para você aprender a fazer tudo perfeito dentro da sua casa Com os produtos que você tem aí na sua casa O link tá fixado aqui no primeiro comentário e também na descrição do vídeo, tá? Agora eu tô fazendo o teste de secagem após a segunda camada E agora marcou sim um pouco a digital Mas marcou muito pouco E enquanto eu faço a limpeza mais superficial do esmalte Esse esmalte já vai secar quase que por completo Então é legal você tá limpando os borrados Pra facilitar depois o acabamento da hora do extra brilho E também pra ajudar na secagem Porque enquanto você vai limpando o esmalte vai secando já bem rapidinho E aí você pode finalizar que a secagem final desse esmalte vai ser ainda mais rápido Esses 2, 3 minutinhos que você vai parar pra limpar o borrado Antes de fazer a finalização com o extra brilho Faz uma super diferença no resultado final da secagem da esmaltação Então sempre limpe esses borrados antes de finalizar com o extra brilho Você vai ver como que seu esmalte depois vai ficar seco bem rapidinho Enquanto eu tô finalizando essa limpeza Aproveita e conta pra mim se você já conhecia esse esmalte Se você já usou alguma outra cor da marca Hidrabene Eu realmente não conhecia eles ainda E eu fiquei bem tentada a usar E graças a Deus que eu não me arrependi Porque realmente esse esmalte é muito bom Mas eu também quero saber a opinião de vocês E se vocês gostam de vídeos testando marcas novas de esmalte Já aproveita, curte o vídeo Que aí eu sei que realmente vocês gostam desse tipo de conteúdo E se você for novo por aqui Ou então tá sempre por aqui Mas ainda não é inscrito no canal Eu te convido a se inscrever Ativar o sininho das notificações Pra você não perder nenhum conteúdo novo Agora que eu já tô finalizando Vou mostrar o brilho que tem esse esmalte Antes de finalizar com o extra brilho Olha isso aqui gente O acabamento espelhado que tem esse esmalte Ele não tá com extra brilho Ele tem muito esse efeito gel Nossa, eu tô chocada com esse acabamento Eu já testei muita marca de esmalte Mas muita mesmo E eu não usei nada que chegue aos pés Desse acabamento Sem finalizar com extra brilho Então realmente eu tô apaixonada E tô apaixonada real e oficial E jamais que eu ia deixar de falar isso pra vocês Que quando eu gosto de uma coisa Eu gosto mesmo E eu preciso contar que eu gostei Pra vocês poderem usar também E gostarem desse resultado, né? Porque eu sei que muita gente tem dificuldade Pra fazer esmaltação com esmalte escuro Um acabamento legal E esse esmalte aqui traz esse acabamento Então ele é muito fácil de fazer a esmaltação Agora eu tô finalizando com o verniz top coat da Cora Ele traz esse acabamento espelhado também Esse aqui é um dos lançamentos da Cora De final de ano, tá? Foi lançado no mês passado E eu tô simplesmente encantada com esse extra brilho Ele é um top coat, né? A secagem dele é extremamente rápida Ele tira aquelas imperfeições na esmaltação Então se o seu esmalte tiver alguma bolinha Ele tem o poder de remover essa bolinha E ele não deixa a esmaltação marcada de pincel Sem dúvida alguma Ele entrou no meu top 3 de top coat Que eu mais gosto Então se você não testou ainda Pode testar sem medo Porque eu tenho certeza que você também vai gostar dele Como eu sempre gosto de saber a opinião de todo mundo Eu quero saber qual é o esmalte preto Que você mais gosta Aquele pretinho que você não abre mão Antes de conhecer esse da Hidrabene Que eu vou falar mais uma vez o nome É Vulcano Eu sempre gostei muito do esmalte preto da Impala E também da Top Beauty Só que o da Top Beauty ainda consegue ser mais preto do que o da Impala Da Impala você consegue ver umas falhas, sabe? Só que o da Hidrabene, gente Ele superou o da Top Beauty Isso porque o da Top Beauty é preto piche Esse daqui tem um diferencial Que é hipoalergênico E tem esse brilho que eu gosto Vocês sabem que eu gosto de um brilho espelhado Eu tenho loucura em esmaltação assim Que você consegue quase se ver olhando pra ela Então esse esmalte da Hidrabene Ele conseguiu trazer tudo em um único vidrinho Secagem rápida, cobertura espelhada Um preto muito pigmentado Além de ser muito fácil a limpeza Eu não tive problema nenhum E com apenas um algodãozinho Eu limpei quase 5 unhas E esse foi o resultado final dessa esmaltação Desse esmalte que tá super aprovado Virou o meu queridinho com certeza Eu espero que vocês tenham amado o teste de hoje Quero saber muito a opinião de vocês Também gostaram muito desse esmalte E como sempre O vídeo foi feito com muito amor E muito carinho pra vocês Beijos e até a próxima E até a próxima